Olha só, duas pessoas ficaram feridas, e eu digo duas pessoas, Diego, ficaram feridas em um grave acidente, uma outra ficou levemente ferida. Gente, olha só, duas carretas bateram de frente na noite dessa quarta-feira, na BR-459, naquele trecho de Congonha. Olha ali a frente dessa carreta, gente. Não sobrou nada. Não sobrou nada. Bom, segundo a polícia militar rodoviária, o motorista da Scania, que seguia sentido Pouso Alegre, é PRF, né? Essa área é BR, é da PRF. Ele perdeu o controle, invadiu a contramão e acabou atingindo o outro veículo, e a carreta Volvo acabou girando sobre a pista e acabou atingindo o poste de iluminação também. Bom, parte da carga de batatas foi derramada na pista. O motorista da Scania, de 45 anos, teve ferimentos graves, ele foi socorrido pelo bombeiro, encaminhado ao hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre. O motorista se negou a fazer o teste do bafômetro. Já o outro motorista, de 65 anos, sofreu ferimentos leves. Ele fez o teste do bafômetro, deu negativo. Bom, a pista precisou ser interditada e foi liberada por volta da meia-noite, 55, dessa madrugada. Os veículos e a carga foram removidos pelas respectivas seguradoras. Outro trechinho perigoso. Agora, nesse lugar que eles bateram, tinha um radar também, voltando ao assunto dos radars. E ele foi retirado porque o Estado renovou a concessão com a empresa. Eu não sei como é que está agora, você está já encaminhado para mais um, mas nessas três, da 459, foi retirado um radar dali. Eram dois radares dentro de Congoial. Tem um lá na frente, já sentindo Pouso Alegre, e esse aí é quando você está chegando de Punhuna. Esse foi retirado. Aquele também, Santa Rita do Sopocaí e Itajubá também, próximo daquela curva, que já matou tanta gente, também foi retirado.